Olá para você que acessa e acompanha o portal teresinadiario.com A partir de agora você confere as principais notícias que foram destaques durante toda a semana no informe semanal O governador Wellington Dias inaugurou as obras de reforma e modernização do Centro Estadual de Tempo Integral Professor Milton Aguiar, localizado na região do Grande Diceu Da oportunidade os alunos receberam kits educativos e tablets Eu estou aqui na área da biblioteca do Centro de Educação Integrada Milton Aguiar Ela fica aqui para essa região do Grande Diceu e aqui nós temos um bom exemplo de uma escola que foi modernizada Uma escola com tudo aquilo que uma boa escola precisa ter Até a refrigerada em todas as salas, biblioteca, laboratório, as equipes E veja o resultado, uma escola que já é muito boa Ela tem o IDEB 5.7 e com certeza ele vai seguir aumentando É qualidade da educação para que a gente possa vencer com desenvolvimento O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, participou da capacitação presencial do programa Titula Brasil O encontro aconteceu na Regional do INCRA, localizado aqui em Teresina 15 técnicos da Prefeitura Municipal foram selecionados para trabalhar no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária O primeiro do Brasil, do Piauí, das capitais do Brasil, graças a essa parceria com o INCRA O INCRA que faz parte do governo federal Então não foi só uma ascensão do prefeito de Teresina Foi porque o Dr. Tiago Vasconcelos esteve conosco desde o primeiro momento Incentivando para que isso acontecesse Ele disse há 25 anos que não vai E em menos de um ano nós estamos dando essa ascensão no Titula Brasil Começando aqui em Teresina pela zona rural O povoado chamado Santa Tereza Que tem mais ou menos mais de 2 mil famílias E essas famílias serão contempladas até o início do ano que vem Precisamente desde janeiro para fevereiro que estamos com o ano E vamos avançar A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia de Prevenção e Repreensão a Entorpecentes, DEP Desarticulou um laboratório de drogas e prendeu um advogado O laboratório estava montado em uma casa localizada na zona leste de Teresina Em um dos cômodos da residência, foi encontrado estufas para a produção das drogas Um homem de 20 anos que não teve a identidade revelada Foi preso por envolvimento em um assalto com reféns A prisão aconteceu na noite da última quarta-feira na BR-343 A Polícia Federal deflagrou a Operação Protection com a finalidade de reprimir crime de pedofilia De acordo com os agentes da Polícia Federal As investigações iniciadas em razão de cooperação entre a Polícia Federal Brasileira E a Polícia Federal Canadense, via Interpol, identificaram o acesso pornográfico infantil Através de um aplicativo canadense de mensagens em um endereço localizado na cidade de Paraíba Aqui no estado do Piauí E estes foram os principais destaques do Informe Semanal Essas e outras notícias você acompanha no portal teresinadiario.com E através das nossas redes sociais, você pode curtir, comentar, compartilhar e sugerir paulas O Informe Semanal vai ficando por aqui Até mais! Música